Música Oh, era parceiro! Música 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 . . . . . . . Pada pagi hari ini, alhamdulillah saya melihat ada lahan pertanian yang sudah menganggur lama, kemudian diperdayakan. . 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 A gente vai ensinar como a produção de Biosaca. A Biosaca é como catalisator. Elisator, como prontos e como... Como um dos materiais para melhorar. Porque nós sabemos que... Em um dos materiais já há muito tempo, já há muitos materiais já já matou. Bacteria que melhorar, que melhorar a bactérias de terra, que finalmente matou. Vai e BIOXACA, Skills colocamos muitas e morals para ossob Tie-KA, Only Deus que só se torta dor de 100 anos Waimos para a BIO XACA ecompan tho? E quando например BIOXACA, não peanut Olha Landsiness. Bias olha pra ele прест 10 anos É que não há nada? A gente já está fazendo isso? Para quem é? Dois em que? Dois em que? Dois em que? Deis em que? Oh, em? Então para a pertumbra de sayur-sayuran? Sim, para isso. Mas isso é só de dizer como o ex-sator. Isso é um imunidade para isso. Para isso, para a plantar. Para isso, não é como o puc. Como o puc. Como o puc. É um puc. Sim, pode dizer. Mas isso é só para o puc. Pupo que não há de máximo trabalho? Sim, sim, sim. Seja-seja de dentro de jadim tanaman, de perbaiki de Biosaka. Para que sejam bem, para que sejam bem, para que sejam bem, para que sejam bem. Sejam bem. Sejam bem. Sejam bem. A CIDADE DEней A CIDADE NOIS A CIDADE NOIS Manusia zaman sekarang makin banyak, lahan могу sedikit, makanya siapa yang mengasahi lahan itu yang mengasahi dunia. Kita lihatnya Perang Ukraine sama Rusia ini. agora, como quando ele já não pode ser luta, o preço da pangana a crescer e primeiro, que não se estresse, a Khatia Napa, o P возra de Cofis cinturha tax., o preço da 501 até agora, só para a distribuição do pangano, então para a distribuição do pangano, para todos os pangano, que agora temos 2 pangano, por pelo pangano, Botaенты de 제가 fazer isso... Mas a penecer das peneiro... Mas a autonomous, não tem... Então, é assim, isso é de Pasegda, de Pasegda... É assim... E aí, ele não tem o sitei... Eu vou te permitir, eu vou te permitir... Três dias, por hoje. Enquanto as pessoas estejas, por hoje... Mas o sitei, já tem a mem shell. uh melhor né eu Fautei com maintenance, fautei com a Comissão, E o outro hábito de provavelmente com a Comissão. Se�breti sua. Porque quem aceita, Eualfabetos do que fazer com a Comissão, a Comissão do que me envio com 5 juta. Por que aceito, fica mais com isso. E a comissão dessa. Seja minha parte. Então, quando colifei, 37, 18, ele só conseguiu com 50 juta. Incluso com a Comissão de ter feito com 20 juta. Não, não se você tá... Não, se você tá muito bem, se você tá cuidando. A previsibilidade de cabelo, na hora de fazer já... ... 90 dias... Se você tá cuidando antes de 3 meses. Então, você tá cuidando antes de 3 meses. O que é o Brasil? O que é o Brasil? Agora, você tá perguntando... R$2.000. R$3.500,00. Mas você tá aqui? Tem que comer? se ainda faz o mesmo, muito bem? se ainda não faz o mesmo? o mesmo que o mesmo que o mesmo tenha a se local não falamos sim, nisso de prazo porque o mesmo prazo? para que o mesmo prazo porque o mesmo para o mesmo para o mesmo é um, que o mesmo que o mesmo ou o mesmo que o mesmo não faz o mesmo ok, porque sempre ficamos muito mais? porque não sabemos Pesca e Pesca e Pesca Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí é não dáringamente quando a cabelha . . . . Seu trabalho, sejam cargadas, sabe de nouvelles, sejam cargadas, sejam cargadas, a gente consegue venders de novo. É realmente que vendemos para os cargadas para os cargadas? Ou, sejam cargadas para os cargadas, então, vamos fazer oitros e a sair da construção. Simpными com a salão para os cargadas, a gente consegue ganhar dinheiro. É que, para vocês nãoленияmos, portanto, para a gente controlar a salão? Simpными com a salão para os cargadas e irmos para os cargadas. mas no frio, o que se vai acontecer de ficar lá, serão também para a um petão. Pernycán que há sematação a esseitinha do nilain. 2, 3 meses lévão 490.000 caram cabelo, né? Gini, Pak, se não há R$90.000,00 quando há banjo, se não há banjo, nós já realmente damos para a lã-lã-lã-Legre, da Gita Aceh, específico da edad, é o nosso estado, melhor que eu vou deixar. Quando a gente tem R$100.000.000 caram catur. Eu acho que não há barulho, mas não há barulho. Ah, é isso aí. Há de cobertura de tudo? então assim, primeiramente, de forma que o crescimento é algo binário. Então, depois de ser um bairro produto, eu já sei, eu já vou para isso, mas não preciso de um tempo, porque eu tenho que conseguir aquele ainda, então vamos para você fazer uma peça, então, o professor, a produção de produção é um pouco de killing. Agora, está aí porque... Tem, 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 tem. O que é o Biosaca? O que é o Biosaca? O que é o Biosaca? 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 O〝 O Biosaca? O Biosaca? O Biosaca? O È o Biosaca Bios? A CIDADE NO BRASIL Mudah-mudahan dengan adanya semua kita mengambil, kita tidak tergantung kepada pupuk kimia. Yang kita tahu bahwa pupuk kimia sekarang itu sangat luar biasa tingginya. Sehingga kalau kita gunakan pupuk kimia, ini kosnya sangat tinggi. Sehingga nilai-nilai produksinya itu akan melambung sehingga petani akan malas. Karena pada saat jual, nilainya tidak sesuai dengan produksinya. Sehingga pada saat penjualan itu kita dirugi. Nah, mudah-mudahan dengan pupuk organik ini, karena dari alam semua kosnya lebih rendah. Sehingga keuntungan petani juga lebih bagus. Ini sebagai laboratorium kita nih. Kalau sana ini berhasil nanti, kita akan kembangkan seluruh timur. Menggunakan pupuk organik.